Meu codinome é Dinamite Meu afelido é Explosão Queimando as rodas pela pista Eu sou o plano na contramão Garoto, escute com cuidado Sou osso duro de ruer Se eu te agarro pela noite Eu largo o tempo amanhecer Eu não preciso te dizer Que do meu lado é pra valer Do meu lado é pra valer Do meu lado é pra valer Meu codinome é Dinamite Meu afelido é Explosão Queimando as rodas pela pista Eu sou o plano na contramão Não vá pensar que no meu peito Não bate nenhum coração Mas quem acompanha o homem braço é Garota Explosão Eu não preciso te dizer Que do meu lado é pra valer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.